Este capítulo é uma oração que mistura avaliação, tristeza e arrependimento. Nesta oração por restauração, o profeta descreve alguns dos sofrimentos das pessoas em consequência da queda de Jerusalém. Todos sofreram de modo terrível, inclusive as crianças, como diz o verso 13. E por causa dos dias sombrios, dos dias tristes de muita angústia, cessou o cântico e terminou a alegria. O que antes era tranquilidade, agora se transforma em lamentações. Mas em tudo isto, há um aspecto positivo. As pessoas reconhecem que precisam passar por um processo de conversão. E por isso clamam, converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Isto está no verso 21. Agora preste atenção, porque o meu amigo pastor Herbert Boger vai fazer uma importante aplicação deste capítulo. E com isso, nós encerramos o nosso estudo do livro de lamentações. Se seus pais falharem, se teus amigos pecarem, se os familiares não forem uma boa referência, não use isso como uma referência ou opção na sua vida. Você pode escolher agora, hoje, um caminho diferente, o caminho da salvação. Como nos fala a Lamentações 5, 21. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. E que Deus abençoe você.